Olá, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Facebook da LNF. Eu sou a Mayelen Rao, assessora de comunicação de Jossago Cruzal. Aqui ao meu lado está o jogador Edson, que hoje participa do Bate-Papo com o Ídolo. O Bate-Papo com o Ídolo é uma iniciativa da LNF em parceria com os clubes. É realizado toda semana e contempla atletas e todos os times participantes da edição 2018 da competição. Importante principalmente para aproximar o jogador do público, da torcida. Então fica aqui o nosso reconhecimento e também o nosso agradecimento pela oportunidade de a gente estar hoje divulgando o Jossago Cruzal. Nós estamos ao vivo aqui no centro de eventos tão lésbico em Jossaba, Santa Catarina. E você que nos acompanha também pode participar enviando as suas perguntas, seus comentários, que a gente vai refaçar aqui. Então, boa tarde Edson, bem-vindo ao Bate-Papo com o Ídolo. Boa tarde, boa tarde Mayelen, boa tarde a todo o público que está assistindo ao vivo aí. Obrigado a LNF pelo convite de poder bater esse papo e contar um pouco da trajetória aí pessoal. Então, para a gente iniciar essa conversa, Edson, fala um pouquinho sobre a tua trajetória no Futsal, como é que tudo começou? No Futsal eu comecei já um pouco tarde, né? Não tive a oportunidade de jogar categoria de base, jogava Futsal Amador. E com 18 anos eu fui ali no 1º de maio, em São Paulo, em São Paulo, em São André. E acabei disputando o ano com o Paulista, sub-20, né? E depois, em 2011, já joguei para o Paulista Sérgio Prata, pela mesma equipe. E aí, em 2012, eu recebi um convite para ir para o Rio Branco, no Acre, com o professor Edson Carlos. Fui disputar a Passa Brasil, a Liga Norte, campeonato acriano lá. Passei toda uma temporada, estou voando. E em 2013 foi onde eu recebi o convite para o Rio Grande do Sul, né? Para o Rio Grande do Sul, onde eu me apresentei na LAF, de Lajado. E permaneci por três anos lá. E em 2015, joguei na minha primeira Liga, que foi pela equipe de Lajado, pela LAF. Foi a minha estreia na Liga. Em 2016, eu fui para a Intéria, em São Paulo, em Intéria do Orlândia. E ano passado, em 2017, eu estava no Corinthians. Estive assinando com o Corinthians. E aí, esse ano, eu vim para Joaçaba, né? E Joaçaba, então, o primeiro ano na equipe Joaçabaense, também o primeiro ano no time de Santa Catarina, é isso? É a primeira vez que eu venho, venho para Santa Catarina, a primeira equipe em Santa Catarina. Mas já, eu sou comandista Joaçabaense, no Rio Grande do Sul, ali no Lajado. E estou gostando muito, cara. Gostando muito da cidade. O pessoal me recebeu muito bem, recebeu minha família muito bem também. E estou gostando muito da experiência, né? A primeira equipe. Fico muito feliz pela oportunidade. Agradeço também. E estamos aí na busca de conquistar os objetivos traçados na primeira equipe. O que mais te impressionou aqui em Joaçaba, na equipe, na cidade? É, cara, eu vim para cá, já conhecia dois, três atletas aqui, que já pude atuar junto. E recebia muitos comentários bons aqui da equipe. Então, me interessei bastante da condição técnica, o trabalho da condição técnica, toda a estrutura da cidade, que gosta do Fundo Sal, que apoiava. Então, me deixou muito contente. Estou gostando muito. Uma experiência nova, um estilo de jogo novo, que já me adaptei muito bem. E tenho certeza que as coisas vão melhorando. Nós vamos crescendo juntos, cada jogo, cada treino. Então, estou muito feliz aqui. Espero que possamos conquistar grandes coisas. E como é que você avalia a situação atual da equipe? A gente está na décima rodada. Estamos em décimo quarto na tabela da classificação, com oito pontos. Como é que você avalia daqui para frente a expectativa? É, nós tiramos alguns tropeços, perdemos jogos em casa, jogos importantes. Poderiam definir muitas coisas. Mas a liga é muito equilibrada. Todos os equipes estão brigando, está tudo embolado ainda. Com mais uma vitória, nós podemos subir lá para a décima primeira colocação. Então, está muito equilibrada essa liga. Então, nós sabemos que temos totais condições de vencer jogos fora, jogos que nós perdemos em casa, perdemos muitos pontos em casa. Então, temos condições de conquistar esses pontos fora, recuperar, e se manter sempre ali na fase de classificação. Eu acho que é muito importante. E quanto mais isso para você se classificar, melhor. Para poder trazer os playoffice matamatos para decidir dentro de casa. Quanto for sido a seu favor. Então, eu acho que isso é muito importante. Então, Wesley, a gente recebeu algumas mensagens aqui dos torcedores, que fizeram algumas perguntas, né? E uma delas é, quais foram as principais características no quadro? Como é que você define isso? É, o quadro eu sou um jogador rápido, né? Muita velocidade, que se movimenta bastante sem a bola, com dribles também. E ajuda bastante na parte da marcação também. Acho que isso é uma coisa boa que a maioria dos treinadores gosta de conseguir isso. Outra pergunta, você acredita que o João Sábado Futsal possa brigar igual para as equipes com o maior investimento pelo título da LNF 2018? Claro, claro. Tem um total confiança na nossa equipe. Nos anos anteriores, a LNF já tiveram algumas provas disso, né? E equipes com investimentos menores que chegaram, que brigaram pelo título. Então, confio bastante nisso. Como eu te disse, é uma liga equilibrada, né? Uma liga equilibrada, às vezes você não espera que uma equipe com investimento menor possa eliminar um dos grandes fora de casa e tal. Isso vem a acontecer nos últimos anos. E espero que continue assim acontecendo. É importante para o futsal também, né? E todo mundo vem buscando o seu espaço. Então, a competitividade da LNF, dessa liga, está sendo muito boa. E vai ser disputada, assim, até a fase final. Outro questionamento que a gente tem aqui, que a gente recebeu, é como que é disputar uma liga nacional, a maior competição por futsal brasileira? Desde quanto que você disputa a liga e como é que é a sensação de participar dessa competição? É, como eu te disse, eu comecei tarde, né? E a minha primeira liga foi em 2015. É a realização de um sonho. É uma das principais liga do mundo. Uma liga muito forte, uma competição muito forte, com grandes nomes. Então, eu me sinto um jogador realizado, né? Por estar disputando essa liga, por ter essa oportunidade, que muitos gostariam de ter. Então, uma competição forte, equilibrada. Que, com certeza, é uma grande vitrine também, né? Para outras liga. Seja, aqui outro questionamento, você já jogou com algum atleta aqui do elenco de Jornal Sábio Universal em outra oportunidade? Sim, joguei. Joguei com o Edmar e com o Adriano, ambos em Lajeado, na Láfrica. Na Láfrica, isso foi como? Isso, joguei com eles. Com o Edmar eu joguei em 2014, 2015 e com o Adriano em 2015. Então, eu já conhecia esses dois jogadores. Outro questionamento, até quando vai o seu contrato com o Jornal Sábio Universal? O meu contrato, ele vai até o final da temporada, né? Dessa temporada, de 2018. Tem mais aqui o funcionamento. Qual o seu ídolo no futsal? Qual o seu ídolo no esporte? É, o cara que eu admiro muito no futsal, tem alguns, né? Que eu admiro bastante. O Cílio, o Valdinho, ali eu tive a oportunidade de conviver com as pessoas também. Ali o Gadeia, o Vander, o Guita, o Leandro Caires, sabe? O Jackson, são pessoas que passei de medalha, o Jean Romerini, pelo convívio que eu tive, né? E poder conviver com eles, ver a pessoa, né? Os grandes atletas, então, são pessoas que eu admiro bastante. E no esporte, o meu ídolo é o Colômbio Galúcho, cara. O meu ídolo é o campo. Teve o Fernando, aqui de Florianópolis, que ele fez uma pergunta. Por que o time de Jornal Sábio tem oscilado bastante nas partidas desse ano, principalmente em partidas fora de casa? É um estilo de jogo diferente o nosso, né? Então, você teve um grupo 50% reformulado, onde atletas vêm de culturas diferentes, né? E é difícil pegar o sistema, assim, de jogo que o Cassiano e a produção técnica colocam aqui. Então, às vezes, né? Nós ensinamos um pouco, tivemos alguns erros, assim, que custaram alguns pontos, né? Então, eu acho que, ao contrário, fora de casa, uma equipe vem desportando bem em vários jogos, vem tendo uma grande performance, só que não estamos conseguindo um resultado positivo. Enquanto você não consegue um resultado positivo, aí tem vários questionamentos, né? Então, mas eu acho que o nosso time vem tendo grandes performances, vem trabalhando, corrigindo esses erros, essas falhas, para que, continuando assim, conseguir os resultados, não só grandes partidas, mas também o resultado, possa vir com o tempo. Tem a Michelle Vieira, que ela fez uma pergunta aqui. Edson, a seleção brasileira é um álcool? Claro, claro. Eu acho que para todo atleta ter sonho e o meu nome é diferente. Sonho, me preparo sempre, tem pessoas capacitadas na seleção, porque quando surgir alguma oportunidade, procurar agarrar na melhor maneira possível e sair preparado. Sábado, agora, a gente tem mais um importante compromisso em casa pela Liga Nacional. Sábado, agora, dia 2 de junho, às 19h, aqui no Centro de Vênus São Mestre, contra a Suê. Já sabe que vem uma vitória importante em casa, contra o Foz, e precisa manter essa sequência positiva, agora, para melhorar o desempenho. Como é que você avalia a importância desse jogo e também a expectativa para esse jogo, que, infelizmente, você vai acompanhar aqui fora, né, Edson? É, nossa equipe vem tendo uma evolução, vem crescendo bastante. Como eu te disse, está conseguindo agora os resultados, né, e esse jogo é mais um jogo importante, o confronto ali direto com uma grande equipe, não vive um bom momento, mas é uma grande equipe, grandes jogadores, e vamos fazer de tudo para conquistar esse ponto, né, contra a Suê. Fizemos uma grande partida contra a equipe do Foz também, uma grande equipe que está lá em cima. É, podemos encostar mais neles ali, um resultado curto de 1 a 0, mas foi um, quem assistiu, quem viu, foi um grande jogo. E agora procuramos manter isso aí, como eu te disse, a questão da performance, né, junto com o resultado, que é importante, porque senão, como eu te disse, entram vários questionamentos. Então, neste sábado aí, contra a Suá, infelizmente, vamos estar de fora, por causa de uma lesão do último jogo que eu tive, um estiramento ali no ligamento do joelho. Mas, já já posso estar de volta com os meus companheiros aí. E quero convidar vocês, né, aproveitar e convidar todo o torcedor aí da região de Ossaba, e ao redor, para comparecer e incentivar o time, o time precisa muito do apoio, e que, juntos, nós podemos fazer a diferença, como já aconteceu em vários jogos aqui em casa, e que o torcedor, do começo ao fim, nos apoiou. E é isso, juntar as forças aí, para conquistar esses pontos importantes, e nos manter lá em cima, para poder trazer, se classificar e trazer os playoffs, o mata-mata, para decidir dentro de casa do lado do torcedor. Porque, juntos, como eu te falei, juntos nós podemos somar uma força enorme. Você falou da torcida, né, da importância da torcida também estar presente e apoiar a equipe. Tu acha que o papel do torcedor, no caso, é fundamental? A gente tem uma torcida forte e presente aqui em Ossaba? Sim, sim, foi uma das coisas que, quando eu assisti os jogos no Ossaba, chamou a atenção, o ginásio é sempre cheio, com grandes clubes, e nesses jogos que eu venho atuando aqui em Ossaba, também em grande público, tivemos uns maus resultados, e mesmo assim, a torcida veio, compareceu. Então, é importante, cara, é importante quando a equipe tem o apoio do torcedor, já foi demonstrado os jogos ali, o próprio Marré, Foz, Blumenau, várias partidas e outros que, infelizmente, nós não conquistamos o resultado, mas que eles estavam ali nos apoiando, isso deixa a equipe cada vez mais forte, né? Então, é sempre importante vir, esperamos ter mais uma vez aí em casa cheia, para poder conquistar três pontos importantes agora, e subir na tabela. Excel. Tem uma pergunta aqui, o que você acha do Charles, participar da Liga Nacional, a importância de uma equipe do norte do país, participando da competição? Qual a sua visão sobre isso? Cara, eu acho que para o Futebol Sal, você começar a ter equipe de diversos lugares, é importante, né? Acho que todo mundo pedia lá, equipes do norte, onde tem grandes jogadores, onde revelou já grandes atletas, que estão lá, né? E, às vezes, pela questão financeira, né? Não tem esses recursos para participar. O Charles é uma equipe que está vindo, crescendo, tem um estilo de jogo também diferente, que, às vezes, perde o jogo, não por causa do jogo, sempre jogaram desse jeito. Eu conheci o Charles já em 2012, na Liga Norte, onde eles foram campeões da Liga Norte, e é isso. Você ter teams do norte, do nordeste, é importante, porque tem grandes atletas lá, tem grandes, e talvez vá abrindo mais portas para mais equipes, né? E mais apoiadores para apoiar essas equipes, e tomara que aí surjam mais equipes da região norte, do nordeste, que, com certeza, vai levar mais a gente ao nível da Liga Nacional. Você é natural de... Eu sou nascido da Pataíba, mas com dois anos de idade, já minha família foi para São Paulo, e agora meu pai foi para São Paulo, então, moro em São Paulo desde os dois anos de idade. Ok. Tem mais uma pergunta aqui. Qual a diferença do Futebol Sal, Catar, e nem se comparado a outros sistemas? O Futebol Sal, Catar é bastante competitivo, né? Jogamos aí, acho que três, quatro partidas no Catar, e pegamos no último jogo, na equipe de São Francisco, um jogo difícil, onde uma quadra de dimensões menores, né? Mas no Rio Grande do Sul também, tem algumas equipes com quadras de dimensões menores, onde acaba igualando bastante o jogo, né? Então, um campeonato forte, com grandes equipes aí, equipes que jogam na Liga Nacional, são três, quatro equipes, cinco equipes, né? Cinco equipes que jogam na Liga Nacional, então, pô, você tem cinco equipes jogando na Liga Nacional, mais um questionamento aqui, Ed, pensa em jogar no exterior? Sim, sim, também é um grande sonho que eu tenho aí, espero no futuro próximo, né? Poder ter essa oportunidade de atuar no exterior, enquanto isso, eu procuro abrir portas aqui no Brasil, construir o meu nome dentro do Futebol Sal do Brasil, que eu acho muito importante também, e, mas, no futuro bem próximo, espero, né, poder ter essa oportunidade de atuar no exterior. E na sua opinião, qual o principal clube de pessoal do mundo, você acha? O principal, na minha opinião, o principal, o clube do mundo é o Tervil, né? O Tervil, pelas performances de jogo, pelo clube que tem conquistado, equipe que tá sempre conquistando títulos, né? É muito importante, mas tem equipes brasileiras também, né? Você vê o Carlos Barbosa, a Javi, o Corinthians, a Iteli, a própria Jaraguá, equipes grandes, né, que mostram isso, conquistando títulos, magros, estão... Mas a Interviu, eu acho que, por tudo que vem conquistando, se viu consecutivamente, vem mostrando um alto rendimento, eu acho que eles ali estão em ponto. E agora, voltando aqui pra Liga Nacional, tem mais uma pergunta aqui. Qual jogador você acha mais difícil de driblar? O jogador mais difícil de driblar na Liga Nacional? Cara, tem alguns, hein? Tem bastante jogador, né? Mas um cara que eu me recordo muito bem, assim, que eu tive bastante dificuldade até, assim, o... o Leco, cara. O Leco do Jardim. É, um jogador, admiro bastante também ele, um jogador que, cara, quando você pensa que passou por ele, ele já tá no seu pé de novo, já recuperou, já deu um fome, com a disposição intensa mesmo, assim, então, eu achei bastante, né? Obrigado por se jogar com ele. Tomar que ele não é muito, né? Vamos enfrentar muito aí no Catarinense. Isso. E questão de treinadores, Edson, já passou por vários treinadores, né? Qual é o treinador que já trabalhou? O que destaca? Cara, como eu te disse, em 2010, 2010, 2011, eu trabalhei com o Robin Pantina, que foi um cara que me ajudou bastante. Ali, até por estar iniciando em competições e times de alto rendimento, tive o Ed Carlos, que foi fundamental também, e que foi na BB de Rio Branco, uma área. Ed Carlos já teve passagem, foi na BB de Rio Branco, teve passagem encontrando a opção do Paulo, o Fosso do Sul, o Anapos também. Foi um cara que me ajudou também, me deu algumas dicas, alguns segredos. Aí, passei três anos com o Jiba, que foi onde eu tive um crescimento também enorme. Foi onde apareci bastante, até no cenário nacional, com o Jiba de Lajeado ali. Um cara que teve muita paciência comigo, teve... por eu estar vindo de... de outra cultura de futsal, né? em São Paulo ali e tal, foi um tempo no Acre. Então, no Rio Grande do Sul, é mais pegada, tem bastante marcação, então, teve bastante paciência comigo ali, me ajudou muito. Ajudou a dar uma liga rolar. Tive o Sidão, na Interno, em 2016, um cara sensacional também. Me ajudou demais, 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 demais ali, no ano que eu tive. O BIE, que é um grande profissional, tem um trabalho fantástico, mas fazendo trabalhos fantásticos custa muito tempo também. E, com certeza, também me ajudou muito. Eu vim bastante com ele, dando muitas dicas, muitos segredos sobre a futsal. E agora, eu estou tendo a oportunidade com o Cassiano, me surpreendendo muito, porque o cara dedicado, o cara que está 24 horas ali, você vai para o jogo, ele já te deu tudo, sabe? Bascado ali, já está tudo certinho. O cara que trabalha com o time, quase me descansa. Então, coisas que você vê assim, que te fazem valorizar ainda mais. Então, ele é um profissional também exemplar, estou crescendo muito com ele, estou aprendendo bastante com ele. E, espero que essa parceria aí, possa dar uma boa construção com ele. Obrigado. Acordaram bem mais cedo, o jogo era às 11 horas da manhã, acordaram cedo, vieram para frente do ginásio e fazer uma grande recepção para a nossa equipe. Como eu te disse, a cidade acolheu muito bem a minha pessoa, a minha família, e vendo aquilo ali, cara, um momento difícil do nosso time, eu acho que, não só meu, mas de toda a equipe ali, você levanta os times, e foi uma coisa que, com certeza, nós vamos carregar durante todas as partidas, todos os jogos, treinamentos, valorizar isso, porque é difícil de você ver, essas coisas. Então, eles fizeram uma força muito grande ali, onde nós conseguimos dar uma alavancada ali, vencemos uma grande equipe, uma equipe difícil de vencer, venceremos aqui, com certeza, sem parcela, e foram os momentos que eu, mais identifiquei assim. Eu acredito que, se foi esse jogo do Marrape, dia 29 de abril, eu acredito também que essa recepção da torcida foi marcante, não apenas para você, mas para toda a equipe, que estava passando por um momento bem difícil, e recebeu esse apoio quanto mais precisava. Questão de torcida, também tem um questionamento aqui, como é o contato com a torcida fora do ginásio? Você sente o valor do torcedor na cidade? Recepção? Sinto, sinto, cara, acho que, vamos ver, eu vou almoçar ali no centro, com a minha esposa, vou caminhar, sempre, sempre, o pessoal comenta, o pessoal pergunta, fala do jogo e tal, então, é muito gostoso isso, né, cara, ter esse carinho, essa identificação, enjoaçava bastante também, assim, o pessoal gosta bastante, então, muito bom, espero agora que, nós podemos, né, crescer ainda mais, e as coisas começaram a acontecer, né, porque, como eu digo, o nosso time vem tendo boas performances, mas, quando o resultado não vem, começa a entrar vários questionamentos, então, às vezes, até por isso, dá uma estrelhada, tal, mas, pô, o carinho que eu tenho recebido, recebido aí, é muito gratificante. Outra pergunta aqui, Edson, você torce para algum clube de futebol? Torço, torço, sou palmeirense, 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 desde pequeno. Lucas está perguntando aqui, Edson, por que o apelido do futebol? Não sabia desse apelido, Edson. Eu, já sei. Aqui a gente não sabia desse apelido ainda. É o Lucas, às vezes, deve ser, eu joguei com ele na Intel, com o Lucas, e, e ali nós, pessoal, o Valverini, o Venâncio, o Victor, ali, o Galeia, o Dieguinho, o Jacos, até, o pessoal começava a me chamar de normal, parecido com o zagueiro do esporte, eu não lembro, estava no esporte, então, Santa Cruz, né? Santos. E aí, o pessoal me falava que era parecido com ele, me chamava de zagueiro, mas eu acho que não tenho nada a ver, cara, veio com a minha opinião. Ah, é o Lucas, é o Selva que fez essa pergunta? Ah, o Selva, o Selva que pegou, porque, porque falaram pra ele. vai ter troco, vai ter troco, vai ter traíra, vai ter troco. Vai ter troco. Tem um pessoal aqui comentando também, o Fabrício, falou, o Grande Ceará, Fabrício Gadeia. É o Gadeia, é o Gadeia, é o Gadeia. Menino lindo, olha, elogio aqui, né? Muito obrigado, cara, são seus olhos. Alexandre Machado da Cruz, já está aparecendo uma chance na seleção. Vamos lá, trabalhar, trabalhar pra isso, com oportunidade de chegar. o pessoal aqui também está perguntando, o que você tem achado das transmissões da LNF TV? A LNF TV que começou esse ano, está transmitindo vários jogos, inclusive já tivemos transmissões daqueles nossos jogos, já sabe, qual a importância desse trabalho e da comunicação também, pra divulgação dos atletas? Cara, é muito bom, né? Acho que, já que os canais fechados não têm uma grade, pra poder transmitir vários jogos, transmitem algumas partidas, mas não, todos assim, acho que a LNF também está transmitindo, vai dando visibilidade, né, das equipes, que aparecem menos na TV assim, tiramos algumas transmissões muito boas, então, seria bom que continuasse, transmitindo mais partidas ainda, eu sei que tem muitas dificuldades, né, por trás disso, mas, se conseguir transmitir essas partidas, é importante pra competição, para as equipes, apoiadoras, patrocinadoras, então, é bom, torcida, né, que não pode acompanhar sempre, e, às vezes, pode vir assistir pelo site da Liga, tá sendo muito bom, acho que vem dando uma resposta positiva. Famílias, amigos que estão longe, também, você sente que pode estar? É, o pessoal vem acompanhando hoje em dia, as redes sociais, né, me facilitando muito, minha família, meus amigos ali, acompanham muito, só que, não esquece de assistir ali, você quer assistir, né, quer ver as coisas, então, é importante essa transmissão. Tem mais uma pergunta aqui, quais seus planos, para quando terminar a carreira? Vai longe essa carreira ainda, né? Se Deus quiser, tem muita coisa para acontecer aí, eu não tenho, assim, algo, definitivamente, né, mas eu queria poder, fazer um projeto, né, na comunidade onde eu fui criada, no Jaguaré, poder ajudar muitas pessoas, né, ali, porque tem, nas comunidades, tem muita, muita qualidade, assim, você vê muitos jovens que, que tem condições, né, e, às vezes, não, acabam não tendo oportunidade, eu fui um que tive a felicidade, a oportunidade de sair, então, eu tenho isso em mente, poder, trabalhar com algum projeto, poder conseguir manter algum projeto. Então, a gente falou das pontos positivas, mas também, você já teve alguma dificuldade, você já teve alguma dificuldade, você já recebeu algum não na sua carreira? Já, já tive, é, já fiz, eu tinha 16 anos, 17 anos, eu fui fazer o teste no Barulim, ainda não, não fiquei, né, aí comecei a jogar amador, só jogando futsal amador, tal, fazia alguns picos, né, pra poder ajudar em casa, minha mãe sempre segurou a barra, ali, na nossa família, e, e temos momentos difíceis também, né, cara, que, às vezes as coisas não, começam a não acontecer, você vai pra um lugar, as coisas começam a não acontecer, isso complica, ou você, sei lá, tá longe da família, tá longe de tudo, começa a pensar se é isso mesmo, né, o que você quer, se é isso mesmo que você tem que viver, mas, cara, é, acho que até, eu agradeço até por ter esses pensamentos, né, porque aí você vê que vale a pena, quando você vê todo o seu esforço reconhecido, quando você vê que tudo valeu a pena sim, então, é, essas situações acabam passando, ficando longe de família, tendo que abrir mão de muitas coisas, de muitos hábitos, então, é uma coisa que pra mim hoje, eu sou grato por passar por isso, porque você vai vendo que realmente vale a pena, então, quando você corre atrás das coisas, e as coisas acontecem, você vê que vale a pena. O que que mais se fez acreditar se você tinha seguido em frente na carreira? O que mais me fez acreditar foi ver que minha família também, é a melhor amiga, porque o que mais me fezこれは amor ou menor senhor, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto